Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Fala pessoal, beleza? Vamos jogar um jogo de game? Trazendo mais um vídeo para o canal Dessa vez com Spin Tires, trazendo mais um modzinho aqui Não sei se vocês estão percebendo, eu estou com um ladanivo aqui, cara, olha só que legal Esse carro não pertence ao jogo, é um mod, certo? E a gente está procurando aí na internet uns modzinhos diferentes Umas coisas legais para trazer aqui para séries pintais Porque o jogo em si, galera, é isso aí que vocês viram nos vídeos anteriores, sabe? Não tem muito o que fazer, né? Então, o barato desse jogo aqui é você jogar no multiplayer, né? De preferência com inscritos Ou então você modificar o jogo aí, está trazendo esses carrinhos diferentes, né? Então vamos dar um rolezinho nele aqui Deixa eu ligar, vamos lá Vamos lá, vou ligar aqui, ele é 4x4? Tem um diferencial aqui, mas ele é 4x4 Vamos colocar ele em umas roubadas Vamos colocar ele em umas roubadas, vamos lá Vamos ver como é que o carro se comporta Vamos ver se ele é valente Parece que ele é valente Aí, ó Ih, rapaz, está levantando Ó Ele é valente, hein? Aí Ele é 4x4, sim, né? Só que não precisa... Só que não precisa ir ligar, ó As rodas estão girando Só o diferencial que estava desligado Ó, está abrindo caminho Está abrindo caminho Está abrindo caminho Não tem muito o que mostrar, né? Os carros aqui, eles não têm interior Então, é basicamente isso Você instala o carro, né? Ó Você instala o carro E traz ele para o test drive, né? Coloca ele nas roubadas Vamos ver se dá um de pau aqui Ó Travei o... Aqui ele não deu de pau, não Porque travou as 4, né? Tem que travar Ó É, ele só... É, até que ele estava de trás Mas não dá cavalo de pau, não Não tem velocidade para isso, né? É Vamos lá Vamos procurar mais uns obstáculos aqui Ele anda bem Ele é bem veloz Carrinho bem veloz Em comparação com o que a gente encontra aqui no jogo Eu tentei instalar mais dois carros aqui Mas não consegui Não funcionou Eu tentei instalar um... Como é que é o nome daquele carro? Não me lembro Era um... A Audi 4 De Rally Não funcionou Depois eu tentei instalar um da Volkswagen Um GTI Também não funcionou E a gente vai continuar a procura de mais carros aí, né? Para trazer aqui para o canal Para você conferir O desafio aí, né? A prova de fogo do carro Achei aqui um caminhão parado aqui Ele vai dizer que eu desbloqueei Eu não consegui entender como é que faz para... Para... Eu não consegui entender como é que faz para... Controlar aquele lance ali, ó Aquele guindaste ali, cara Desse caminhão Se alguém souber Deixe aí nas descrições Porque eu apertei V Fui mexendo nos botões E... Mesmo assim Eu não consegui fazer a coisa funcionar Eu achei que seria legal gravar um... Um videozinho aí Mostrando como que funciona O guindaste, né? Porque aí você traz ele para cá, ó Você traz ele para cá E aí você pega essas toras Presumo, né? Não tenho certeza Mas acredito Ó, vim parar aqui, ó O carro não fica não, hein? Ó Aí, ó Um dos problemas desse jogo aqui É a câmera Que não é nenhum pouco Favorável aí, né? Ao gameplay, né? Quem está jogando aqui bem Mas tem pessoas que se incomodam A câmera, ela... Ela vai mexendo sozinha E acaba se posicionando De uma forma que nem sempre... Que nem sempre é bacana, né? Você acaba não conseguindo... Ó, vamos tentar colocar ele ali na beira do rio? Vamos tentar passar por essas pedras aqui Porque acredito que eu acredito vocês ou não Ó, ó O que é isso aqui? Vamos ver o que tem por aqui Vamos pela beirada Vamos ver se ele consegue pela beirada Vamos ver se ele consegue pela beirada E até onde ele vai Ih, rapaz, já atolou, hein? Tá ficando atoladinho Tá ficando atoladinho Ih, rapaz Botou na água Acabou a valentia do lado a nível, hein? Ó Acho que ele vai ficar, hein? Acho que ele vai ficar, hein? Tá, ó Tá girando, tá girando Vamos tentar tirar ele daqui com o cabo? Ó Vamos lá Eita É na ignorância Na ignorância aí Na ignorância, vamos lá Ih, mano O que que é isso? Vai lá Ó, ainda bem que eu não tirei a É que tem uma pedra aqui que tá travando ele, ó Vamos lá Areia bem fofa aqui Essa é pra botar Né? Se é pra testar, vamos testar, né? Tá lá Vamos atravessar esse Aí, ó Valente, hein? É ou não é valente? É valente ou não é? É isso aí Ladinha é nervoso Ladinha é nervoso Galera Vou ficando por aqui Quero agradecer a você que assistiu aí Que tá acompanhando Essa sériezinha Não sei nem por... Ih, caralho Eu nem só posso chamar isso de série, né? Mas enfim A gente tá fazendo uns videozinhos aí Com os mods Ih, rapá Mas eu só termino assim Aí Acho que agora babou, hein? Pera aí Vamos tentar salvar o lado Ih, tá dando dano Ih, rapá Motor vai parar Ficou Não tem árvore? Tem árvore? Vamos acelerar então Ó, tô tentando aqui Mas ele não sai Então Enquanto eu tento sair Eu vou me despedindo Quero agradecer a você que assistiu Dessa forma aí Conto muito E com o seu like Seu favorito Pra ajudar na divulgação Se você não é inscrito Inscreva-se no canal aí Pra continuar acompanhando Nossa programação E não perder absolutamente nada E participe aí Deixando dicas Sugestões Críticas Porque aqui Quem faz a diferença é você Com todos com Deus Um grande abraço Até o próximo vídeo Cara Incrível Mas Já é A segunda ou terceira vez Que a gente finaliza o vídeo Debaixo d'água Que a gente finaliza o vídeo